Eu sou o Luciano, eu sou o Anuel Azabar, o nosso caminho é o que vamos criar três raças brasileiras. É o Fama, que a gente está vendo aqui agora, o Rastreador Brasileiro e o Fosco Alistinho, a Terria Brasileira. E hoje eu quero mostrar para você, o nosso principal reproductor, o Urano. Urano, Zé, é um cachorro bem jovem, ele está completando aí três anos, mas ele já está mexendo com uma marca que muito bem não está nos agradando. Tanto com relação ao temperamento e à estrutura dele, como em relação aos filhotes que ele está deixando. O Urano demonstra que possui uma estrutura que nos agrada muito, ele tem um temperamento forte, que ele herdou dos pais dele, e nós observamos que ele tem imprimido essas características nos seus filhotes. O Urano é um cão muito ágil, e isso se reflete também na forma dele atacar. Procura sempre dar um bote certeiro e agarra firme o agressor. Procura sempre dar um bote certeiro e agarra firme o agressor. Procura sempre dar um bote certeiro e agarra firme o agressor. Obrigado.